Jô, você vai lá no mercado com mamãe? Não vou, se for pra comprar num cartão de cash, tô de tab. Não, menino, nada disso não. Vai lá comprar pão que eu tomo reis de fome. São cinco, pega. Tá bom, mamãe. Cinco pãezinhos foram baixinha. Oi, mocinho, o que você vai querer hoje? Oi, moça, quando que tá o pão? R$12,99 o quilo. Pão tá nos cinco. Cinco quilos? Tem certeza? É, mamãe falou que tá tomando muita fome. Tá aqui, ó. Caraca, que pãozão é esse, mamãe? Vai gostar de ter conseguido o grande. Ficou R$64,95. Ficou faltando uma parte, mas você pode trazer mais tarde o resto, tá bom? Meu Deus, você ainda nem me deu um pouco, ainda quer mais dinheiro, que mais cenário. Que que foi, Jorge? Eu comprei cinco pães, a moça não me deu um pouco. Cinco pães? Moleque, aí deve ter uns cinco quilos. Meu Deus, moleque, tu comprou cinco quilos de pão. Não, não, cinco pão. E aí, meu bem, cadê os pães? Tá aqui, mamãe, do grande. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, mamãe, eu consegui do grande. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo. Mãe, calma aí que eu vou buscar o chinelo.